As convenções esquentam a disputa pelo cargo mais importante do planeta. Bush afirma que os Estados Unidos são uma nação em perigo. Num gesto, Kerry dá o recado. Ele também será forte. Com os debates, Kerry se aproxima de Bush. Mas há quatro dias da eleição, Osama Bin Laden reaparece e ameaça os Estados Unidos. Insegurança na América. Os americanos estão divididos. Eles são barbarianos. O presidente Bush vai voltar. É hora de disputar cada voto. Necessito sua ajuda. Vamos a ganhar. Finalmente, o dia da eleição. Nunca foram tantos os eleitores. Com a respiração suspensa, o mundo acompanha a contagem. Os republicanos chegam na frente. As tropas aliadas avançam sobre faluja e derrubam os rebeldes. Na superpotência, sai o moderado Colin Powell. Entra a durona Condoleezza Rice. O Iraque se prepara para a eleição. E o terror atinge até a base americana. Bush é o presidente mais votado da história do país. E a guerra será a mais longa? Frágeis ou invencíveis? Em 2004, eles desafiaram os próprios limites. E entraram para a história. Um verdadeiro herói. O super Christopher Reeve se foi. Mas vai estar para sempre em nossa memória. Levantou bandeiras pelo bem da ciência. Defendeu o avanço das pesquisas com células-tronco. Esperança de quem sonhava andar outra vez. Possibilidade de cura para todos que sofrem com doenças graves. Uma superavó. Gerou a neta durante nove meses. Isso mesmo, uma supersogra. Peridiana nasceu sem útero. Mas foi o óvulo dela que deu vida à menina. A família comemorou mais unida do que nunca. Amigos inseparáveis. Ádria e chocolate. Essa parceria vale ouro. Ouro para o Olímpico. Me ajuda, mãe. Mãe. Piranga mais distante. Sim, a gente. O povo heróico, bravo, reclubante. E o sol da liberdade em raiz público. Brilhou no céu da pátria negustante. Antônio Delfino vai passando, vai brilhando. Com o ouro em Atenas. Carla. E Tenório do judô. 98 participantes em 13 categorias. Heróis brasileiros em Atenas. Não, eu não sou herói, eu não sou herói, eu só faço o que eu gosto. E nós aplaudimos Clodoaldo. Nos braços, a força do brasileiro. Para a Olimpíada é superação. Superação em medalhas. 14 de ouro, 12 de prata, 7 de bronze. O futebol de 5 para cegos, afinal, foi contra a Argentina. E nós vencemos mais uma vez. Nossos superatletas brilharam em Atenas. O melhor resultado do Brasil em para-olimpíadas de todos os tempos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto